Acompanho aqui, um dos grandes problemas atuais de São Paulo foi a pernicividade a partir do final dos anos 80, que gerou ocupações legais e degradação nas áreas de mananciais. Qual a alternativa para reverter esse cenário? Proteger os mananciais e meio ambiente de nossa cidade e, em especial, melhorar a qualidade de vida e oferecer moradia digna para as pessoas? Na verdade, eu discordo um pouco dessa premissa. Eu acho que justamente o contrário. Um plano diretor muito pouco permissível é que empurrou as pessoas para as áreas periféricas de São Paulo, causando, inclusive, a invasão em área de manancial e deixando essas pessoas reféns do crime organizado. Eu quero dar um dado aqui. São Paulo é a única metrópole do mundo cujas regiões centrais, e quando eu falo regiões centrais, não estou falando só de Praça da Sé, não. Estou falando ali de Cambuci, estou falando de Ipiranga, Vila Mariana, Carrão. Todos esses bairros onde você tem mais metrô, onde você tem mais vias, onde você tem mais estrutura física e estrutura social, perdem população. Acredite se quiser, nos últimos 20 anos, você que mora num bairro centralizado, o seu bairro perdeu pessoas. E para onde essas pessoas estão indo? Para as áreas mais periféricas, onde elas ficam distantes das melhores regiões de São Paulo. O que pretendo fazer aqui? Revisão do plano diretor em 2021, que tem uma chance a cada 10 anos, para que a gente permita novas construções e leis de zoneamento mais flexíveis, para aproveitar o potencial e a característica de cada terreno para maior construção e moradias mais acessíveis nas melhores regiões de São Paulo. Comentários em 30 segundos. A esquerda está finalmente aprendendo a que o Estado tem que funcionar como indutor. Parabéns. Ironicamente, aprenderam que não é somente a responsabilidade de empregados, mas o empreendedorismo também. Quero então incentivar as empresas a poderem investir nos bairros periféricos. com muita verba e muito apoio, com certeza, essas empresas irão construir mais. Deviso, a resposta mais uma vez é confusa. Você disse que a esquerda está aprendendo que o Estado é indutor da economia. Isso é justamente uma ideia de esquerda que nós, de direita, repugnamos. Agora, eu quero lhe perguntar uma coisa para o senhor. O senhor se diz conservador, né? Eu sei que o senhor, além de mamar nas tetas do fundo partidário há muito ano, que esse ano o senhor está sem fundo eleitoral, o senhor, inclusive, apoia a Dilma. O senhor reclamou do Matarazzo. Mas o senhor apoia a Dilma. Explica para mim por que o senhor apoia a Dilma. Ô, vovô falou? O senhor falou? Presta. Agora é. Agora nós chamamos os próximos candidatos. Agora nós temos os próximos candidatos. Já encerrou o comentário do candidato da EF10. Vote Arthur. Vote 51. O vídeo do candidatos do candidato da EF10. Já encerrou o estado da EF10. Então, vamos lá. Obrigado.